Com 20 anos ele casou. É, mas foi um marco na vida dele. Ah, é, é, sim, né? É que o meu vô e a minha avó são portugueses, puro, né? São de Portugal. E aí eles vieram pra cá, colocaram uma chacra, uma olaria e coisa. Meu pai sempre trabalhou muito, tanto na olaria quanto na chacra. E aí, quando eu tinha de 6 a 7 anos, o meu vô faleceu. Aí ficou tudo, a chacra, a olaria ficou tudo nas costas dele. Porque ele é o único irmão, né? Um homem, são duas mulheres e um homem. E aí ficou tudo nas costas dele. Ele sempre foi uma pessoa de trabalhar muito. Aí nunca foi de... É, mas tem que cuidar da saúde do seu pai, viu? É, ele tem diabetes. Tem que cuidar da saúde. E às vezes as pessoas, não marca a morte, não marca a morte. Mas marca o problema de saúde, que é muito importante. E cuidar a alimentação também, viu, filha? É, ele tem diabetes, mas ele se cuida. Ele se cuida bastante. É, tem que se cuidar. E a mãe? Bom, a tua mãe eu já falei que eu tinha que falar sobre ela. Tá, mas e a saúde dela, assim, a cara vê? Que o ano passado ela teve, ela deu um susto feio em nós. Uma semana ela deu um susto bem feio em nós. É, mas foi o ano passado, né, querida? Agora, até porque, por isso que ela precisa tomar remédio e se acalmar. Porque tudo é derivado dessa ansiedade, desse atropelo, até dessa personalidade forte. Sabe o que que é? É que a Bárbara, depois perguntem para o seu amigo, é que a Bárbara, ela é gordinha. Ela era magra e, de repente, assim, de um ano para o outro, ela começou a engordar, engordar e até ela é ansiedade. Então, a mãe fica muito agitada porque a minha irmã, a mãe da Bárbara, fazia um tratamento com ela e ela não quis mais fazer. E aí ela começou a engordar muito, demais. E a mãe fica agitada porque ela vê as outras meninas da idade dela com defenda magrinha e coisa, que ela é muito bonita de rosto. Sabe, ela é muito bonita de rosto. Querida, escuta só um pouquinho. A sua mãe vai se cuidar. Se a Bárbara tiver necessidade, se ela não tiver bem com ela, só a pessoa mágara pode ser feliz. Pois é. E a sua mãe, a sua avó, está tendo preconceito. E as pessoas são, não é só por ser mágara ou morta. Essa menina tem grandes qualidades. Uma hora ela vai se organizar. E quanto mais a sua mãe fizer isso, mais prejudica a menina. Isso. E agora ela falou uma coisa certa, porque a Bárbara é assim. Eu já disse para a mãe. A senhora vai e a Bárbara vai ficar. Porque a Bárbara tem um gênio muito forte. Mas fala, minha filha tem uma raiz de gênio forte. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida aí. Isso. Ela olha, tipo, vamos se cuidar e deixa a Bárbara mais solta. Ela tem uma alma solta, não de libertinagem livre. Então deixa ela fazer as coisas. Até ela faz muito bem feito quando ela quer. Isso, é bem assim mesmo. É bem assim. É certinho, certinho. Ela está aqui só escutando, só está acudindo a cabeça aqui perto de mim. Pois é. Pois é. Então, dê para ela o que é de direito. A liberdade dela. Só não pode se dar liberdade para as pessoas jovens. Quando elas estão indo para droga. Quando elas estão indo para coisas ruins. E essa menina não tem problema. Ah, graças a Deus. Então deixa ela ser ela. É, graças a Deus, ela é uma menina muito estudiosa. Tem uma cabeça muito boa. Ela tem a cabeça minha e da mãe dela. A nossa criação aqui é uma criação muito rígida. Rígida em termos, né? Porque é a educação que o pai e a mãe dão para a gente. Ela, graças a Deus, ela tem. Tá, mas a sua mãe já criou os filhos. Agora, a Bárbara é responsável. É grande, né? É grande. E a menina confiável. A gente tem agora, eu tenho mais um e-mail para a Leida e o nosso horário já está terminando aqui. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Está contando sempre com a sua audiência. Olha, o programa está aqui, está maravilhoso. Muito obrigado. Tá ok, muito obrigado. Um abraço. Esse é o programa Visão Paranormal, aqui na Rádio Velha Capital FM. E eu tenho mais um e-mail, Rosa. Vamos lá. Um e-mail da nossa amiga Sabrina. Ela é de Monte Alto, interior de São Paulo. Cara Rosa, essa pergunta, em um dia de muito desespero, eu escrevi. Posso acompanhar pela internet? Aceito sim, obrigado. Por favor, me ajude. Vivo muito sozinha. Minha mãe vive como uma peregrina nos centros espirituais. Foi embora. Eu que fiquei aqui cuidando da casa do meu pai e do irmão. Sou casada, tenho um filho. Minha vida financeira é muito precária. Estou sem trabalho, sem amigos. Sempre muito sozinha e isolada no convívio social. Gostaria que me ajudasse a transpor isso. Consegue me ajudar? Gratidão infinita, Sabrina. Sabrina, eu posso te ajudar, que Deus te ilumine, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você está assumindo responsabilidades e energias que não são suas. Você tem um filho e marido. Você está abraçando coisas que a sua mãe foge dessa realidade procurando espiritualidade. Porque espiritualidade, querida, se pode fazer dentro de casa. Então a sua mãe, bem no fundo, precisa de um tratamento e a sua mãe não quer responsabilidade. Sua mãe quer viver a vida do jeito que ela quer, então ela pega essa desculpa da espiritualidade. Porque até eu acredito que por um período a gente larga a família, busca alguma coisa. Mas a espiritualidade, ela te leva a uma organização e também a um resgate do que você deixou para trás. Quando não for isso, é a pessoa que está fugindo, botando a espiritualidade como desculpa. Não há, minha filha, não há uma espiritualidade que por um instante não te dê uma conexão de resgate e organização. E você está passando coisas que não é sua, você está nervosa, você está dessolada, você está frustrada. Então, automaticamente, amiga, se jogou o nome dela, porque não tem aqui. Está aqui, Sabrina. Sabrina, você está sobrecarregada com responsabilidades que é da sua mãe. Você tem um filho, Maria. As finanças, elas vão continuar um pouquinho difíceis. Mas o trabalho não vai ser bem aquilo que tu quer, mas aquele quebra galho pega que está para acontecer aí, viu, amiga? Bom, eu vou passar um pouquinho, o Morano vai dizer até as 10. Vamos até as 10, então. Vamos até as 10, vocês podem? Claro, claro que sim. Vamos ver, tem um vídeo de hora aí? Alô? Oi. Tudo bom? É o Laudir, Rosa. Ele é aqui da Vila Planalto, aqui de Viamão. Tinha umas perguntas para ti. Pode falar, Laudir. Eu queria saber sobre a relação da saúde e do meu trabalho. Interessante, eu estou sentindo um cansaço, uma falta de ar. É você que tem isso? Isso. Está tratando, meu amigo? Estou, estou tendo uma pressão alta. É, tem que tratar isso aí. É, tem que tratar isso aí. Porque se cansasse, essa falta de ar aqui, eu peguei. Olha, as pessoas, não te preocupa que não é morte, mas é tratamento sério, viu? Leve a sério, isso aí é uma doença. Não te exclui. Muito bom. Muito bom. É interessante. No teu trabalho, quando você fala no trabalho, eu sinto falha. É assim como se, sei que está uma parada, você anda desanimado, o que é que há? Ah, é... Muita... Dívida, né? Eu sou sobre deuda, sobre deuda, hein? É porque eu sinto muito desanimado. Então, querido, comece a segurar o teu lado financeiro, organizar-lhe alguma coisa, porque não vem o suporte maior de dinheiro para você, viu? Ah, tá. Não vem. Vai ficar... Tá ok. Quando eu digo assim, como eu disse para o nosso amigo aqui, o dinheiro não vai vir, não vai ter grandes mudanças, é para ele se preparar e administrar o que ele tem. Para ele cuidar da saúde, com o melhor das intenções. Mas o vidente, às vezes, parece meio seco. Nós parecemos meio seco, mas aqui nós estamos dando a coisa que eu mais respeito, que é a minha evidência e o meu respeito ao ser humano. E aí E aí E aí